Olá pessoal, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Fim dos Dias e vamos aí ao... vamos aí a notícia Electrolux cria experiência imersiva no metaverso com entrega de eletrodomésticos no mundo físico Então olha só que maravilha, né? Então agora todas as empresas aí estão no metaverso ou estão entrando, enfim Então você vai poder agora na hora de comprar ou adquirir uma geladeira Você não precisa entrar no site, pô, só aquele site com texto e fotinhas Não, você vai poder pôr o seu óculos de realidade virtual e sair andando, ter experiências e no meio do caminho fazer a compra de uma geladeira Nossa, que coisa inútil, que coisa ridícula e que perda de tempo Mas as pessoas acham isso daí algo maravilhoso Olha aqui, a Electrolux anunciou uma experiência que une metaverso e o mundo físico A imersão poderá ser realizada em 11 atletes próprios da Electrolux localizados em Curitiba e São Paulo E também em uma sala disponível na sede da GT Building em Curitiba Nesses locais, segundo a empresa, por meio de óculos de realidade virtual Será possível visitar empreendimento OAS no metaverso Andar pelo apartamento de mais de 280 metros quadrados E ter contato com 15 eletrodomésticos como refrigerador, cooktop da indústria, batedeira, cervejeira, airfryer, máquina, lave-seca, cafeteira e ar-condicionado Que poderá ser ativado pelo assistente virtual Alexa Também será possível ver informações relevantes sobre os produtos Como as características sustentáveis Melhor de tudo, né? Vídeos exploratórios e infográficos para apoiar decisão dos consumidores Os produtos podem ser comprados na experiência Já com entrega e montagem de acordo com a definição feita no ambiente digital Abre aspas Estar no metaverso permite que muitas pessoas que não têm a oportunidade de ir até uma loja Ver e manusear nossos produtos Façam isso de forma remota Sem perder todos os aspectos dessa experiência Pelo metaverso é possível abrir uma geladeira, por exemplo Ver a altura das prateleiras Quantas garrafas cabem na porta E até se uma melancia cabe na gaveta E isso pode ser feito na hora que o consumidor quiser Sem que seja necessário esperar o shopping abrir Afirma Nelson Scapin Head de Overship Solutions, Sales e New Business Development da Electrolux na América Latina Então assim Você quer ver a altura de uma geladeira Você vê as especificações técnicas Você vai entrar lá nas casas Bahia Você desce lá Especificações técnicas E você olha Você quer ver a quantidade de litros que cabem na geladeira Você olha Você quer ver o espaço que tem ali no freezer É só você olhar Pra que você precisa entrar num joguinho de videogame Então assim Ai, rapaz Eu penso que o metaverso vai fazer parte do nosso dia a dia Eu penso que o metaverso tá aí pra isso Substituir a realidade Não de forma plena Obviamente Mas de uma forma bem avançada Eu não sei se a gente no futuro Não tem nem como dizer que vai ser assim Mas se a gente no futuro vai ser só conectado aí Por um chip do Elon Musk E vamos conectar a uma realidade paralela Viver nela E depois desconectar dela e viver a nossa vida E quem sabe não viver só lá E só contratar um cuidador Ou um sistema de monitoramento do seu corpo Enfim, sei lá É um negócio muito doido Mas eu penso que o metaverso não é algo muito positivo Eu não vejo por que uma pessoa precisa fugir da realidade Assim, eu até vejo o motivo por que Mas isso daí é apenas uma doença Você não aceitar a realidade Você não aceitar os fatos E querer uma outra realidade É praticamente uma doença Eu até entendo Em contos do metaverso Você se divertir como se fosse um videogame Enfim, entretenimento ali Mas As empresas E as pessoas estão Adentrando tanto nisso Que já começa a sair da normalidade Até entendo Ser legalzinho Você abrir a porta da geladeira Dentro do metaverso Fechar Até aquela interação dentro da casa E tudo mais Mas pra mim Se você vai ter uma geladeira Pra vida real Como que você vai Num jogo Ter consciência Se ela vai ser boa Pra sua casa Né Pô Você pode ver a foto dela Você pode ver a foto Dos móveis planejados Você pode ter acesso A altura dela Você tem acesso A todas as informações técnicas Isso daí não faz o menor sentido Não faz o menor sentido O metaverso vai ser utilizado Para o controle populacional Essa daí que é a verdade Quanto mais pessoas conectadas E presentes Nesse mundo digital Melhor vai ser Mais fácil O controle delas Será Essa é a verdade Tá bom E o que você acha A respeito disso Coloca aí nos comentários Muito obrigado Por ter assistido E até mais O que você acha